Bicha com o sol Tira Son Aí rapaz! Impensante! Pega essa inserida esse caso É um bom cara de te abrir Pega a boca We gon' briga We gon' baga like this Enche o corpo Até o meu braço, let's go Hoje depois da boa E nas ponte da lua Eu O que é isso? 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 O que é isso?